Olá pessoal, eu sou Armando Reis e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa época de Cogedef. A Cogedef era um evento que todos nós, jovens, evangelizadores e colaboradores, ficávamos envolvidos o ano todo. Como era bom confraternizar, estudar, cantar, refletir, está sendo muito bom relembrar isso. Por isso, escolhi duas músicas. Uma, composição minha, e a outra tem a participação da Denise, minha esposa. Uma cantávamos no início do evento e a outra no final das Cogedef. É Cogedef, é amizade. O bom da vida é confraternizar, é boa nova fraternidade. Nosso destino é amar, me amar. Venha, chegue mais perto e sinta que Deus me virou. Que o outro é nosso irmão, estenda-lhe a mão e força o seu coração. Venha, não tenha medo, não seja indiferente. Sem distinção, abrace o seu irmão, fale ao seu coração. Que o outro é nosso irmão, fale ao seu coração. A música anterior que eu cantei se chama Amizade. Esta outra, que é a última que a gente cantava nas Cogedef, se chama Despedida. Mais uma vez, o amor dividido.